Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Manhã do dia 3 de dezembro, quinta-feira, estamos aqui para mais esse bate-papo matinal, seremos breve. O seguinte, no início da semana nós fizemos uma entrevista com um advogado, o Marcos Vinicius, e essa matéria gerou uma polêmica danada, porque ela se refere a um novo código que rege a conduta dos militares, o código de ética dos militares do Piauí, no caso policiais e bombeiros, militares estaduais. A polêmica gira em torno do seguinte, em um determinado momento, o advogado disse que o militar não pode frequentar um espaço que não seja compatível com o seu soldo, quando na realidade, pelo que a gente pode perceber, fazendo uma leitura mais detida, mais atenciosa, a restrição ao militar é ambiente compatível com o decoro da classe, algo que já é antigo. Algo que não é novidade, que já existe. Até aí, tudo bem, existe o equívoco, mas ontem as categorias se reuniram. Só um instante aqui, os amigos podem achar que a gente está se referindo a um assunto de uma categoria, ou duas, no caso policiais e bombeiros, mas é algo que repercute em toda a sociedade, porque são profissionais que servem a todos sem distinção. Então, só para dar sequência aqui, uma reunião ontem de algumas entidades representativas com o comandante-geral, o coronel Castilho, o comandante deixou claro que o que está acontecendo é apenas a ressurreição do que já existia, o RD, o PMPI, que é o regulamento disciplinar. Partido desse princípio, me fez lembrar absurdos que contém nesse regulamento. Por exemplo, vocês sabem que eu sou militar, da reserva, para me casar, eu tive que fazer um documento pedindo permissão ao comandante. Olha o absurdo. Se isso for ressuscitado, é claro que o comandante não vai dizer que não, mas é algo que não tem sentido. A sua vida é totalmente particular, você ter que fazer pedido. Outro absurdo, que eu pensei que tivesse acabado, mas parece que ele vai ser ressuscitado, guia de trânsito. O que é a guia de trânsito? Se eu vou em Fortaleza, tomo um banho de praia, eu levo um documento dizendo que dia estou saindo de Floriano, que dia vou estar saindo de Fortaleza. Eu pego esse documento, na hora que chegar em Fortaleza, vou direto para o quartel, me apresentar para o militar de maior posto, oficial do dia, capitão, tenente, oficial de operação, ele assina o documento, confirmando que eu cheguei lá, que me apresentei lá, aí vamos supor que eu volte segunda-feira pela manhã. Na segunda-feira pela manhã, eu retorno ao quartel para que ele assine a minha saída. Quer dizer, é uma forma de prisão. Aí fere, visceralmente, o direito de ir. eu pensei que tivesse acabado. Pelo visto, está sendo ressuscitado. aí você que não entende da hierarquia militar, se você é civil, não tem a obrigação de entender, perguntei. se você não for, você pode chegar, primeiro, que você vai ter que falsificar a assinatura do comandante lá, o que você já se ferra. E segundo, que se você não for, você tem que pedir a Deus para naquele final de semana não ter problema nenhum com você. Porque se você tiver um problema no trânsito, por exemplo, mesmo que você tenha razão, mas o fato de estar na cidade sem estar com a guia de trânsito assinada, você já vai estar errado. Já começa errado. Então, são muitas coisas que existem nesse regulamento que me levam à seguinte conclusão em relação aos policiais militares. Eles vivem prendendo e constantemente presos. independente de serem punidos ou não, mas já vivem presos. Porque essa de você não se dilagar para lugar nenhum sem ter que ir no quartel é uma forma de prisão, é uma forma de conter o direito de ir e vir. E isso é inconstitucional. Mas, se passa a ser considerado legal, então, para os policiais militares, a Constituição não existe em certos aspectos. Ou seja, quem promove a cidadania, que é o papel da polícia militar, não tem direito a esse benefício. Não é considerado cidadão. A partir do momento que a lei não lê a braça para beneficiar, você está fora do círculo da cidadania. o que é muito lamentável. Eu estou dizendo isso porque como existe um trabalho dos grupos das entidades no sentido de modificar esse estado de coisa, o momento de falar é esse. Porque depois de aprovado, referendado, assinado, Inês é morto. Aí é só reclamar. Eu sou do tipo que evita reclamação. A palavra reclamação rima com ação. Quem age muito reclama menos. então vamos agir agora para não ter que reclamar depois, né? Aos amigos que acompanham o nosso trabalho, nos desculpem por ter ingressado no assunto que a priori parece ser de um grupo em particular, mas são duas entidades que defendem toda a nossa sociedade. Então são os indefesos, os defensores indefesos. Vamos ver aqui o que é que só rapidinho aqui, por favor. Meu amigo Paulo Jorge, muito obrigado por estar sempre com a gente, meu amigo. Diz o seguinte, esse guia de trânsito é bom, serve de controle, pois hoje existe muitos que vestem a fada para fazer crime. Não, mas não impede. Não impede, viu? Ela tem essa função realmente, mas no universo de mil, vamos supor, se dois cometem, eu posso até estar fazendo um percentual pequeno, mas vamos botar então no universo de cem, dois cometem. 98 prejudicados, algemados por um pedaço de papel e o que não impede, o cara se apresenta, vai, apronta, 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 entendeu? E outra, quem comete um crime, seja com a fada da natureza, tem coragem de cometer um crime da falsificação da assinatura. Pode ter certeza disso, entendeu? Não impede. Pelo contrário, só prejudica aqueles que pretendem se conduzir de maneira decente. O cara que sai da cidade para outra para cometer um crime, o primeiro crime que ele comete é falsificando a assinatura, você pode ter certeza disso, entendeu? Pode ter certeza. Mas muito obrigado aí pela sua observação, tá bom, meu irmão? Muitíssimo obrigado mesmo. Realmente, o cara fica mais vigiado, né? Ou seja, na farda, ele vigia os elementos para que não cometam crime e fora da farda ele é vigiado pelo regulamento. Seria cômico se não fosse trágico e se não fosse ressuscitado. Rosemiro está dizendo saudade de Floriano. pô, menina, pois vem matar saudades aqui dessa princesa do sul, dessa terra maravilhosa. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Um abraço aí para meu amigo, rapaz, meu amigo Pablo Jorge sempre participando. Meu amigo, sou seu fã. Muito obrigado, meu amigo. Encerrando por aqui, obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.